Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Hoje o meu trabalho foi aqui na macenaria. Tô brincando, gente. Foi aqui com a serra de bancada. Cortei várias peças para depois fazer alguma coisa com essas peças, tá? Essa daqui não deu tempo de cortar, eu cortei essa daqui, ó. Depois eu vou ver o que eu vou fazer. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe. Eu cortei várias peças e depois eu vou pensar como eu vou fazer. Olha como ficou tudo sujo. Eu fiz com a máquina de bancada, né? Serra de bancada. A Forte G já está escurecendo. Tá tudo cheio de galho. A minha voz tá até rouca, porque quando mexe com essas coisas fica rouca. Cortei também essa daqui, ó. Foram várias, várias coisas que eu fiz. Se o som sai baixo, tem o app, o aplicativo, que é aumentador de volumes. Então, vocês baixem, porque ele aumenta muito o volume do seu smartphone. Espero que esse vídeo ajude algumas pessoas a pensar o que é que vai fazer com a serra de bancada. Se você for fazer uma coisa só, não vale a pena. Então, uma coisa, duas coisas, três, não vale a pena. Leve para o marceneiro fazer. Agora, se você for fazer várias coisas, e eu mesmo penso em fazer várias coisas, então, a serra de bancada é muito boa. Eu fiz essas peças aqui, mas eu ainda vou terminar, tá? Essa daqui, ó, que serve para botar copo em cima, ou como tampa de copo, tá? E outras coisas mais que você pode fazer. Depois eu vou pensar. Não deu tempo fazer muita coisa, mas fiz essas coisas aqui. A serra de bancada, ela funciona muito bem. Agora, tem que ter muito cuidado, porque ela, algumas vezes, ela engancha. Então, aí, a madeira engancha nela, e aí você tem que ver como é que você vai fazer para não causar um acidente. Mesmo eu usando o de ouvido, o óculos e a máscara, eu ainda fico rouca. E ainda entra algumas, algumas poeirinhas, alguns farelos da madeira. Não vai ficar muito claro, porque está escuraçando, mas dá para ver, mais ou menos, como é que eu fiz essas pecinhas aqui, que depois eu vou finalizar, tá? Tem outros vídeos no canal. Quem está chegando pela primeira vez, tem outros vídeos interessantes. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Não vai ser um vídeo comprido, vai ser um vídeo curto, porque eu não vou mais usar ela, porque está escurecendo. Para quem está chegando agora, tem outros vídeos interessantes no canal. Entra aqui no ícone, tá? Se inscreve, deixa o like. Para alguns pode não ser interessante o vídeo, mas para outras pessoas podem ser. Então, quem vier comentar, eu vou lá visitar. Se der para ser amigo, a gente vai ser amigo. Se não der, tudo bem. Outra coisa que eu queria falar para vocês, tem alguns amigos que vêm, deixa elogio. Elogio não só do trabalho, mas também pessoal. Alguns falam que a minha mãe é bonita, os dedos, que eu sou bonita. E eu agradeço. Muito obrigada. Eu também gosto de elogiar. Algumas vezes eu não faço, porque eu fico pensando se a pessoa vai pensar outras coisas. Mas eu gosto de elogio, pode deixar elogio. Outra coisa também, alguns comentários eu estou pulando, porque eu não estou conseguindo responder. Mas assim que eu responder, eu vou lá no seu canal, tá? Assim que eu puder responder, né? Aí eu vou lá no seu canal. Aí eu nem boto coração e nem estou respondendo no seu comentário, tá? Eu já estou falando agora, porque aí quando você comentar e ver que eu pulei o seu comentário, você vai saber que eu não pude responder, mas eu vou lá. Então, eu estou me despedindo de vocês. Interessante, a rolinha está aqui no pé de árvore, tá? Nem vai dar para mostrar, porque está escuro. Ela está ali. Mas está escuro, não vai dar para vocês verem. Então, tchau, até o próximo vídeo.